É isso que é legal do aeronáutico, dos aviões, né? A tendência é cada vez ficar mais seguro, né? Nunca é um recuo, é sempre pra mais segurança. Pra mais segurança. E pra, sei lá, mais economia de combustível, talvez, né? Ele sempre é um... É, entra... São dois fatores que entram em cada nova geração de avião que vai sair. Um é a redução de ruído. Ah, é também, tá? É uma das coisas que eles procuram cada vez mais. Procuram, porque cada vez mais tem gente morando perto de aeroporto. Que, assim, o aeroporto começa, não tem ninguém em volta. É uma fazenda. É, é. Aí começa a ter emprego, aí o cara, ah, vou montar uma barraquinha aqui de um restaurante. Aí começa a crescer hotel. E aí, daqui a pouco, tá todo mundo morando. Congonhas, hoje, é cercado de prédios. E aí, quando o tempo passa, aí os moradores lá falam, esse aeroporto tá me atrapalhando. Aí começa a chiar. Por isso que Congonhas não funciona 24 horas. Ele, meia-noite, parou. É, por causa do barulho. Por causa do barulho. Porque os moradores conseguiram essa vitória, né? Então, a cada geração de avião... Mas é barulho. Você já ficou perto do aeroporto? Eu já fui em casa... Eu trabalhei em aeroporto, pô. Não, não, mas... Ah, mas é que lá é mais, né? É, mas é que eu uso o protetor auricular também, né? Eu tinha um amigo meu que morava, o avião parecia que você podia tocar ele, que ele já era naquela parte que vai descendo. E moema ali, né? Não, é muito barulhento pra morar mesmo. Principalmente quando é no sentido de decolagem. Porque na decolagem os aviões fazem mais barulho do que no pouso. Ah, é? Na estrada, aí você abre o vidro, já começa o barulho do vento. E aí você põe uns bagulhos, umas abas assim pro lado de fora. Vai fazer um barulhão no carrinho. E aí, então as gerações que vêm, elas têm que ser, se eu não me engano, 6 decibéis mais silenciosas do que a anterior. E, pô, decibel, não sei se tu lembra da... Não lembro. Não lembro. Muita coisa com decibel. Eu também não lembro, mas é uma escala logarítmica. Então, parece que 6 decibéis é quase metade do valor que estava anteriormente publicado, entendeu? De pressão sonora. A eficiência de combustível também, essa nova geração de aviões aí, o Airbus A320neo e o 737 Max, eles são 15% mais eficientes em queima de combustível do que a geração anterior. Caramba! E, pô, o maior custo de uma empresa aérea é o combustível. Total, né? Então, fica bem mais econômico. E, pô, o maior custo de uma empresa aérea é a sua empresa. E, pô, o maior custo de uma empresa aérea é o que a geração anterior.